E aí pessoal, tudo bom? É Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Se está chegando agora, muito bem-vindo. Se você já conhece o canal, muito bem-vindo de volta. Não deixem de se inscrever e dar o like no vídeo que é bem importante pra nós. E hoje eu vou voltar pra falar desse cara aqui, o No Objects, da Paper Games. Mais um daqueles joguinhos de caixa pequena que trazem muita diversão que a Paper traz pra nós aqui no Brasil. Em No Objects a gente vai desenhar, mas desenhar de uma maneira diferente. Tu não vai usar lápis, não vai usar caneta, tu não vai usar nada. Tu vai usar apenas os teus dedos desenhando sobre a mesa, então tu vai fazer um desenho, só que ninguém vai ver ele. Então tu tem que fazer os traços pra pessoas entenderem o que tu tá desenhando. E pra apagar, tu tem que passar a mão ali. O objetivo do jogo é o quê? É tu conseguir acertar, ganhar 6 pontos acertando o desenho de alguém ou quando alguém te acerta o teu desenho. Só que conforme tu vai ganhando pontos, mais difícil vai ficando tu fazer os desenhos, porque as cartas são níveis diferentes. Do mais fácil ao mais difícil. Então o jogo vai criando os desafios maiores durante a sua partida pra gente poder pontuar. Jogo de regra simples, rápido, super divertido. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é que joga. Então fica aí pra gente poder conhecer como é que funciona o No Objects, da Paper Games. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Então pessoal, vamos aqui para as regras do No Objects. É um jogo muito simples, ele tem um setup muito fácil. Nós temos essas cartas aqui de cor diferente a verde, amarela e vermelha, que é um nível fácil, difícil e desafiador. Ainda tem uns pontinhos aqui, 3, 2 e 1 pontinhos pra separar. E vai separar isso, vai separar o dado e tá pronto o setup do jogo. Separa elas em pilhas, né, de acordo com as cores. O que o jogador vai fazer na sua vez? Ele vai comprar uma carta, vai olhar essa carta, sem mostrar pros nossos jogadores, obviamente. Tu não pode deixar os outros jogadores verem tua carta. Tu vai esconder ela, tu vai rolar o dado pra saber qual o número que tu vai fazer. Então nesse caso deu o número 1. Então esse jogador, ele sabe que ele tem que desenhar aqui uma panela. E ele vai começar a desenhar uma panela aqui. Não sei como é que eu desenharia uma panela. Talvez assim, e fazer alguma coisa assim. Não sei se é uma panela bem desenhada. O jogo sugere também que se deixe um cronômetro do lado. Tu não... é uma variação, não precisa jogar com ele. Mas o cronômetro fica do lado, setado em um minuto, um regressivo. Esse cronômetro, qualquer jogador pode disparar ele a qualquer momento que achar necessário, dispara. Ou seja, quando acabar aquele cronômetro, se ninguém tiver acertado, acaba. O que vai acontecer? No momento que o jogador tá desenhando, os outros jogadores não tem vez. Eles podem ir chutando o que é o desenho a qualquer momento. Se um jogador acertar, então aquele jogador, ele e quem desenhou, leva ponto. Então quem desenhou, fica com essa carta. E quem acertou, pega uma carta aqui do nível desafiador pra marcar a sua pontuação. Como é que é a carta que tu compra? A carta que tu compra é de acordo com a pontuação que tu tem. Se tu tem 0 ou 1, tu vai comprar aqui do nível fácil. 2, 3 ou 4 pontos, tu compra aqui do difícil. E se tu tiver 5 pontos, tu compra do desafiador. Quem fizer 6 pontos, vence o jogo. O que pode acontecer? A rodada acaba, então, quando alguém acerta. Se tiver jogando o cronômetro, quando acabar o tempo. Ou quando todo mundo desistiu. Ah, desistiu, então acabou. O que acontece? Ninguém marca ponto, nem quem desenhou, nesse caso. Coisas que tu pode fazer no desenho. Tu pode apagar teu desenho. Pra apagar teu desenho, tu passa a mão na mesa, como se tu estivesse apagando ele. Outra coisa, tu não pode falar, fazer gesto, fazer mímica, qualquer coisa que não seja desenhar, tu não pode. Tu não pode desenhar números e letras, tu não pode fazer isso. Tu também não pode, assim, como eu falei, qualquer gesto e outra coisa. O que que tu pode fazer? Tu pode criar um conceito, ou seja, fazer mais de um desenho pra criar a ideia do que tá fazendo. Também pode apontar detalhes no desenho. Lembrando que tu não pode fazer outro gesto. E o jogo vai indo assim até que alguém faça 6 pontos. Fez 6 pontos, acabou. Se dois jogadores tiverem feito 6 pontos, o jogo tá empatado. Então repara aí, pessoal. Jogo de regras muito simples e bem divertido aqui. Eu sou um péssimo desenhista, né? Nesse caso, uma panela até acho que eu conseguiria desenhar, mas um rifle eu já ia ter problemas. Espero que tenha gostado. Aproveitem o vídeo aí. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto